Olá, eu sou Mina Morozzi com mais um vídeo super importante, e dessa vez, para quem joga ou quer jogar o metaverso Second Life. Mas antes de começarmos, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para dar aquela força para o canal. E se quiser dar mais força ainda, pode até se inscrever ou virar membro. Bem, vamos lá? É inegável que nós amamos as evoluções que os gráficos tiveram nesses últimos anos, e para o Second Life não poderia ter sido diferente. A chegada do Mesh, modelagem 3D, foi a principal delas, presente tanto nos objetos no mundo, como nos avatares, deixando tudo mais bonito. E a partir daí, várias outras mudanças vieram. Os aplicadores de texturas, o projeto do Bento, com movimentos mais complexos para os avatares. O Animesh, onde objetos poderiam ter animações. Quem diria, não é? O Boom, Bates on Mesh, trazendo as texturas a HD. Primeiro nos tamanhos 1024, mas agora também nos tamanhos 2048. Isso mesmo, uma resolução altíssima, que também pede uma capacidade gráfica maior, deixando tudo mais real e em alta definição. E é claro que, desde então, a coisa começou a pesar. E os visualizadores tiveram que se atualizar para se adaptarem a essas mudanças. E isso também causou mudanças em funções gráficas do ambiente no Metaverse, dando mais realismo. Claro que houveram outras mudanças ao longo dos anos, como, por exemplo, poder visualizar uma imagem sem precisar dar clique duplo nela. Agora você só precisa parar o mouse em cima da imagem e ela abrir automaticamente uma janela menor. E também pode colocar uma imagem em um objeto e, ao passar o mouse nele, visualizar essa imagem. Também pode abrir uma segunda janela do inventário com mais facilidade. Aí veio o PBR, o tão esperado reflexo no Second Life. E agora descobrimos que não somos vampiros. Hora da curiosidade! Você sabia que há muitos anos atrás não existiam reflexos nem na água, além de não ter nos espelhos? E depois foi possível você ter reflexos na água. E as pessoas utilizavam esses reflexos para fazer vídeos fazendo reflexos nos espelhos. Eles montavam cenários completos e viravam de lado para poder pegar o reflexo da água e esse reflexo parecer que era o reflexo do espelho. Muito legal, né? Com certeza essa foi uma das maiores evoluções na época. Bem, o fato é que agora podemos ter reflexos tanto em espelhos quanto qualquer objeto em que o criador ativar as configurações ao criar esse objeto. Podemos desativar e ativar essa função de reflexos no visualizador quando quisermos. Isso vai diminuir um pouco o peso no carregamento, porém ainda não é o suficiente. Mais detalhes sobre a chegada do PBR você pode ver nesse vídeo aqui no card ou na descrição. Bem, depois do PBR versão 7.1.9, a coisa foi ficando bem mais pesada. Antes eu chegava a abrir três visualizadores ao mesmo tempo e depois do PBR abrir o segundo visualizador virou um desafio. E lembrando que isso em um PC com um bom processador, placa de vídeo off-board de 4 GB, 16 GB de memória e 500 MB de conexão de internet. Um PC Gamer. Também notei que passou a demorar mais a carregar imagens de texturas de avatar quando adicionadas. Ou demora no carregamento de um objeto mesh adicionado também no avatar. A demora ao executar uma animação estática pose ou animação de danças, essas que tem movimento. A versão 7.1.9 já havia gerado um certo clima ruim a respeito do carregamento de tudo. E em nota no site do Firestore, a Lindenlab já estava consciente disso. Uma minoria significativa de nossos usuários tem lutado com mais demandas de desempenho mais altas da última versão 7.1.9. Estamos em discussão com a Lindenlab desde esse lançamento, cita a postagem no Firestone. Mas depois do lançamento da versão 7.1.10, o Firestone realmente pesou. E pesou tanto que a CPU chega a 100% de desempenho, quase para fritar o PC. O carregamento de tudo está quase impossível, salvo somente nos horários em que o servidor tem bem menos usuários logados. Para você ter uma ideia, tenho que colocar minha configuração gráfica totalmente no mínimo e retirar todas as minhas HUDs e desativar animações do avatar para poder carregar o ambiente. Como uma loja, por exemplo, ou a textura de uma roupa ou pele do avatar. Mas afinal de contas, o que fizeram dessa vez que pode ter causado tudo isso? Antes de entender o porquê disso tudo, vamos ver coisas que talvez você não percebeu. Os avatares não aparecem na sua forma antiga e nem você vê mais os pedaços de corpos mesh, roupas e cabelos carregando no ar. Eles no máximo são fumacinhas vermelhas até carregar o máximo para poderem aparecer com dignidade. Mesmo usando o gráfico totalmente mínimo, as imagens ficam muito bonitas depois de carregadas. Quase nem se percebendo a baixa configuração e ainda carrega todos os objetos próximos sem problema. Agora vamos entender as novas atualizações do Second Life e assim entender o porquê do peso todo, depois dessa nova versão. Dia 20 de agosto foi anunciado no fórum do Second Life oficial. Os serviços de voz no Second Life estão recebendo uma grande atualização e estamos animados para compartilhar uma atualização sobre o nosso processo com vocês. Estamos introduzindo um protocolo moderno WebRTC e faremos a transição de nossos serviços de voz atuais Vivox em breve. Desde março deste ano, a Linden Lab tem o plano de trocar o SL Voice para o WebRTC, Web World Time Communication, que é o protocolo de telefonia predominantemente usado por aplicativos baseados na web, como o Google Meet, por exemplo, e permite comunicação de áudio, bem como dados de vídeo. Linden afirmou que faria a transição total do serviço. Quer dizer que irá descontinuar o Vivox, o nosso antigo SL Voice. Porém, foi confirmado dia 15, no próprio site oficial Firestorm Viewer, que a última versão antes do PBR 6.6.17 estará disponível para sempre. isso mesmo. Se o seu PC não tem uma capacidade gráfica para usar o 7. todas as versões que virão com PBR e também a mudança do Voice, você pode sim usar essa outra versão 6.6.17. Porém, não terá atualizações nem correções e bugs. E também o serviço de Voice vai ser descontinuado pela Linden Lab, porque o 6.6.17 não será mais compatível com o novo serviço. Agora vamos analisar esse visualizador 6.6.17. E claro que eu me precavi e guardei todos os meus instaladores. Vamos instalar o 6.6.17. Todo o processo normal de instalação do Firestorm. Lembrando que essas atualizações que a gente mostrou aqui nesse vídeo também acontecem no visualizador oficial do próprio Second Life. Por isso, essas informações sobre o Voice, sobre o PBR, também ocorrem lá nas versões do visualizador oficial. Na hora de logar, vamos ver o carregamento. Já abriu várias janelas aqui e o o carregamento está sendo bastante rápido. Olha só, e o avatar não fica com pedaços do corpo mexe voando, também é fumacinha. Lembrando que também nesse visualizador, além do gráfico também ser bonito, apesar de não ter o mesmo brilho do PBR e nem os reflexos, ele também vai ter as atualizações de inventário que a gente mostrou no início do vídeo. E segundo a opinião de vocês, que é muito importante depois de uma, de certa forma, enquete que eu coloquei na nossa comunidade aqui no canal, como postagem, teve gente que disse que realmente a versão do PBR, por causa da iluminação, acaba por não deixar ser visualizado alguns detalhes, por exemplo, da skin. O que vocês acham? Adoro a opinião de vocês. Muito obrigada a todos que comentaram. Usando dois visualizadores, você percebe que há um pequeno lag no visualizador que eu não estiver selecionando. Se eu clicar nesse aqui ó, no meu, Mina Amorosa, a animação funciona super bem, enquanto a outra fica com um pouco de delay. Se eu clicar na do Leo, agora essa vai ficar com um pouco de delay, um pouco de lag e essa vai funcionar melhor. Agora vamos testar o voice. Hoje, dia trezento dez, se está funcionando, hein? Vamos lá. Ah, oi, som, testando, testando, som, 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 testando, testando, som, som. Oi, oi, oi. Agora vamos testar o meu voice. Vamos lá. Agora é minha vez. Alô, 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 testando, voice, 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 voice. E aí? Funcionando o voice, pelo menos até hoje. E usando dois visualizadores sem tanto problema. Bem, em resumo de tudo isso, a gente viu aí que tem muitas evoluções, como sempre, acontecendo dentro do Second Life. E, como sempre, a gente tem que se adaptar. Ainda bem que temos algumas formas de continuarmos com o SL e eu espero que consigamos nos adaptar. Bem, é isso aí. Não esquece de deixar o seu like pro YouTube saber que esse assunto aqui é bem importante, tá? E também de compartilhar. Muito obrigada por terem assistido. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.